Fala meus cinemaníacos, hoje nós vamos estrear um outro novo quadro, que é Curiosidades. Você gosta de saber curiosidades sobre os filmes, alguns detalhes que nunca te falaram, ou então sobre séries? Por que não? Séries também são bem legais e tem muitas curiosidades sobre elas. Espero que vocês gostem desse quadro. Hoje nós vamos falar sobre Riddick, um personagem interpretado pelo Vin Diesel que eu gostava pra caramba. Esse filme é da Universal Pictures, espero que vocês gostem. Vou trazer agora informações, senta aí na poltrona, já deixa o teu like, deixa o teu like que ajuda muito. Isso é de graça, não vai te custar nada, é só apertar esse botãozinho aí, dá essa força, né? Vamos lá! A história de Riddick nos cinemas é contada em uma trilogia. E os três filmes são exatamente Eclipse Mortal, A Batalha de Riddick e Riddick 3. Eclipse Mortal O azar de cair em um período em que o planeta vai passar por um eclipse e que deixa tudo às escuras, libertando milhares e milhares de criaturas estranhas, vorazes e assassinas, loucas para devorar suas carnes. E este filme foi indicado como o melhor filme de ficção científica na Academia de Cinema de Horror, Fantasia e Ficção Científica. Este filme também teve um orçamento de 23 milhões e faturou 53 em bilheterias no mundo todo. Isso quer dizer aí que eles chegaram a aproximadamente 30 milhões de lucro. A Batalha de Riddick Destruição do mundo pelo terrível vilão Lorde Marshall, líder de um grupo de guerreiros chamado Necromongas, que são uma nova raça e desejam dominar o mundo. E agora, apesar de estar interessado apenas em salvar sua própria vida, ele vai ter que proteger muitas outras e sua batalha será uma das mais difíceis e violentas. Originalmente, o filme teria o título de Cação como o pior ator do Framboesa de Ouro. O Framboesa de Ouro é justamente aquele prêmio que é dado às piores atuações de atores em filmes. O filme teve um orçamento de 105 milhões e faturou 115 milhões nas bilheterias mundiais, o que fez com que tivesse um lucro de 10 milhões, algo que inviabilizaria um terceiro filme para a franquia. Riddick 3 Riddick 3 estreou em 2013. Após ter virado líder dos Necromongas, Riddick é abandonado em um planeta deserto por sua própria raça. Riddick não quer nada além de vingança contra aqueles que armaram essa emboscada para ele. Mas antes terá que lutar para se livrar de caçadores de recompensa que descobriram seu paradeiro. E caso consiga sobreviver, precisa ainda retornar ao seu país natal para salvá-lo da destruição. Riddick 3 conta com a participação do lutador Dave Bautista, que fez o Drax em Guardiões da Galáxia. Lembra é dele, galera? A ida Marvel. Logo no início, a produção de Riddick 3 foi interrompida antes das filmagens, por falta de pagamento ao estúdio. Porém, o problema foi resolvido. Vin Diesel resolveu reduzir seu salário para que o filme fosse feito. Para isso, o ator concordou em trabalhar por escala, que é a pior remuneração salarial mínima para os atores. Vin Diesel arriscou sua casa para produzir Riddick 3. O ator foi obrigado a fazer um tipo de penhora de vários de seus bens para levar os recursos para produzir o filme. O filme recebeu classificação R, porque a atriz que interpreta a mercenária Dawn, ela justamente aparece em cenas onde é possível ver seus seios e vários fucks que escutamos repetidas vezes durante os filmes. Não vou dizer o que significa essa palavra. Se você quiser, vá pesquisar no Google. E no mesmo dia em que Vin Diesel e David Dauphin revelaram o novo trailer de Riddick 3 na Comic Con, um prelúdio animado de Riddick foi lançado. Esse prelúdio é nada mais do que contando algumas informações sobre o que virá pelo filme. E também foi lançado um game extremamente violento, com muito tiro, porrada e bomba. Se você gosta de tudo isso, pode curtir aí o game de Riddick. É muito bom. E este filme teve um orçamento de 38 milhões e uma bilheteria mundial de 98 milhões, assim arrecadando um lucro de 60 milhões. Então Vin Diesel deu uma resposta universal que duvidava muito desse filme. E como os fãs pediam, Vin Diesel concluiu, assim, a sua história com o Riddick 3. Pronto galera, espero que vocês tenham gostado. Vou trazer outros aí, o próximo provavelmente será o Batman. E deixa o teu like já, se inscreve no canal e comenta. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchus! 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 Tchau, tchau.